Da Dica Motors o melhor negócio é aqui, há mais de 25 anos mercado a credibilidade que você busca na hora de comprar o seu carro. Pra você que quer potência, conforto e economia, Fiat Toro 2017 por R$ 78,990. Pode financiar com ótimas taxas, tem oferta também na Tracker 2014 em ótimo estado de conservação por R$ 59,990. Muito mais aqui nas Amoreiras 3.224, WhatsApp da loja 99766-0809, da Dica Veículos, o melhor negócio é aqui.